Olá pessoal, eu sou a Duda, eu sou a Larissa, eu sou a Cecília e Estela. Nós quatro estamos no terceiro ano do ensino médio e nós somos pesquisadoras da WASH e fazemos parte do STEAM Meninas. Viemos em nome do Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. Eu, por exemplo, faço um projeto sobre matemática e artes e com ele eu pretendo mostrar que tanto matemática quanto artes é fácil de aprender com uma animação. A maioria de nós iniciamos a partir do recrutamento que os bolsistas nos indicaram e então a gente começou a fazer todo esse processo para entrar. A gente realmente queria participar como mulheres ativas nesse mundo da ciência e nossos professores orientadores nos deram todo esse apoio e força. E, da mesma maneira que nós entramos, a gente está convidando vocês, garotas, para participar de algum ato científico na escola de vocês mesmo ou talvez em algum programa que vocês conheçam. E, aliás, Feliz Dia das Mulheres na Ciência!